Bom dia para você que chegou agora aqui no nosso canal Momento de Oração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e estamos hoje aqui para entregarmos as nossas vidas a Deus e esperamos nas tuas promessas para nós. Vamos colocar nas mãos do Senhor os nossos projetos e todas as nossas angústias e preocupações e confiar de que Ele já está agindo em nossas vidas. Porque a tua bondade nos sustentou até aqui. O teu amor nos alimenta e a tua misericórdia nos livra de todos os inimigos ao nosso redor. Então fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração aqui nos comentários do canal, que eu vou estar orando por você. E deixe o seu like para ajudar o canal a levar para mais pessoas a palavra de Deus. E compartilhe este vídeo com todos que você ama. E profetize com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, leve embora todo o mal da minha vida e me abençoa, em nome de Jesus. Agora calme o seu coração, que nós vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para apresentar a nossa oração para ti. Que possamos, nesse dia, Senhor, respirar todo o ar da tua graça e conseguir ouvir a tua voz. Que a tua luz nos ilumine para seguirmos em frente, com determinação e coragem, em direção ao nosso destino. Que o teu poder nos fortaleça para ultrapassarmos todas as tribulações que nos cercam. Que a tua palavra, Senhor, alimente a nossa alma da tua sabedoria. Que a tua justiça nos proteja da humilhação dos acusadores mentirosos. Que a tua presença nos acompanhe e nos traga a paz que tanto precisamos. Que o teu Espírito Santo nos ajude a continuar a nossa caminhada, apesar de todas as lutas e provações. E em tuas mãos, Senhor, nós entregamos os nossos problemas e as nossas preocupações. E descansamos em tuas promessas para nós. Pedimos, Pai querido, que aumente a nossa fé para superarmos as provações na certeza da tua providência para nós. Ensina-nos a entender os teus sinais para seguirmos pelos teus bons caminhos. Coloca, Pai, os teus anjos de luz para nos guardar nos momentos difíceis de tribulação. Ajuda-nos, Senhor, a realizar os propósitos que reservou para as nossas vidas. Restaura os nossos sonhos. Restitui tudo aquilo que foi tirado de nós. Renova as nossas esperanças e reconstrói a nossa vida. Porque tu és o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos os nossos planos e os nossos desejos em tuas mãos. E te pedimos que nos ajude a conquistá-los, segundo a tua vontade. Permita-nos, Senhor, vencer os obstáculos que aparecerem na nossa frente. Ajuda-nos a percorrer os teus caminhos, apesar de todos os espinhos e pedras. Mostra-nos o que devemos aceitar e aquilo que precisamos negar e se afastar. Tira, Pai, tudo o que não provém de ti. Ajuda-nos a enfrentar todas as lutas e provações do nosso dia. Recupera, Pai, tudo aquilo que o inimigo levou de nós. Afasta a inveja e a raiva e toda a maldade disfarçada de bondade. Abençoa a nossa família. Ilumina cada pessoa da nossa casa. Traga a tua paz e a tua tranquilidade. Restaura os relacionamentos em crise. Reconstrói os casamentos desfeitos. Renova o amor e a compreensão. E aprofunda os laços familiares. Preencha o nosso lar de harmonia. E derrama a tua abundância em nós. Abençoa o nosso trabalho. Prospera as nossas finanças. Multiplica a nossa provisão. E traga a tua fartura para a nossa mesa. Porque o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde as a minha cabeça com molho. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Por longos dias. A palavra que Deus colocou hoje no meu coração está no livro de Salmos. No Salmo 63, versículo 1. E diz assim. Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Pai, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus. Que sacia a nossa sede de ti. E nos abastece. Em teus rios de águas calmas e tranquilas. A nossa alma seia pela tua fonte de águas vivas. Pois a nossa terra está seca e exausta. Então derrama, Pai, a tua chuva de bênçãos sobre nós. Abençoa a vida dessa pessoa que ora comigo, Pai. Pai, ilumina os teus passos e a faz andar pelos teus bons caminhos. Traga o emprego de carteira assinada. Traga um trabalho, Senhor, que supra todas as suas necessidades e a possibilite de pagar as suas contas em dia e prosperar. Afasta todo o mal da sua vida. Tira todo o inimigo do seu caminho. Derruba as muralhas. Corta todo o laço de morte. Elimina toda a depressão e toda a angústia da alma. Queima com todo o trabalho do maligno. Corta toda a inveja. E destrói, Senhor, com toda a obra das trevas da sua vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Ploei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que traga o teu auxílio para a nossa necessidade. O teu alimento na nossa mesa, a sabedoria no momento de decisão, a ajuda na dificuldade, o refrigério no sofrimento, o consolo nos dias difíceis, a certeza para toda dúvida, a cura para toda doença, o teu bálsamo, Pai, para toda ferida. O alívio para toda dor, a paz para toda mente perturbada, a confiança, Senhor, diante de toda incerteza, a fé para toda dúvida, o consolo para o coração ferido e a resposta ao nosso pedido de oração. Levanta, Pai, aquele que está caído. Restaura quem está desanimado. Fortalece o deprimido. Ergue quem está no fundo do poço. Tira aquele que está no deserto, Senhor, e o coloca no teu mais alto monte. Permita, Pai, recebemos a tua fartura e prosperidade e que todos os teus propósitos se realizem em nós. Que a luz do Senhor brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Amém.